Querido diário, hoje é mais um dia em que as pessoas estão duvidando das vacinas e os agentes públicos perseguem a imprensa. Tem certeza de que nós estamos em 2021? A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito contra o nosso editor executivo, Leandro De Mori, após o envio de uma newsletter que denunciou com informações de fontes sigilosas, um possível grupo de matadores dentro da corporação. É importante destacar que o texto foi fundamentado em evidências apuradas logo após a chacina da Polícia Civil no Jacarezinho, que deixou 28 mortos no dia 6 de maio. Em vez de gastar suas energias investigando a denúncia, a polícia optou por abrir uma investigação contra o De Mori, que só estava fazendo seu trabalho. Enquanto o Intercept puder exercer o direito de investigar e revelar os esquemas que os poderosos querem esconder, é o que nós vamos fazer. Mas não dá para fazer isso sozinhos. Mais do que nunca, a gente precisa de segurança para os nossos jornalistas e de um corpo jurídico forte para resguardar os nossos direitos. Tudo isso custa bastante dinheiro. E a gente não pode correr o risco de ficar sem recursos num momento como esse. Se você puder, acesse TheIntercept.com barra ajude e contribua com qualquer valor. É fácil intimidar um jornalista, mas é bem mais difícil parar um movimento. Postar discurso de ódio e depreciativo no YouTube é de bom tom? Não. Teoricamente, isso vai contra as diretrizes publicitárias da plataforma. Mas se você tiver um canal bolsonarista e antidemocrático, o YouTube vai te pagar milhões mesmo assim? Vai, é claro. Tá lucrativo, né? O YouTube pagou 6,873 milhões entre 2018 e 2020 a 12 canais bolsonaristas suspeitos de envolvimento nos protestos do ano passado contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Hoje, os canais são investigados pelo STF e um relatório da Polícia Federal aponta a existência de uma rede coordenada em que os youtubers teriam influência em outras instâncias do governo e até mesmo financiamento para divulgar os interesses e as falas de Bolsonaro. Isso mesmo. Essas pessoas enriqueceram com o dinheiro do Google e do governo. E aí eu te pergunto, o dinheiro do governo vem do bolso de quem? Então vai lá no site do Intercept, porque a reportagem da Tatiana Dias detalha o funcionamento dessas dinâmicas de poder e também mostra as tentativas de abafar a investigação do STF. Em meio à CPI da Covid, três senadores novatos se estabeleceram como os principais defensores do governo Bolsonaro. Geralmente, quem cumpre esse papel são os parlamentares veteranos do Centrão ou o próprio líder do governo no Senado. Marcos Rogério, Luiz Carlos Heinze e Eduardo Girão representam o Pelotão Cloroquina, que disse apoiar nos conselhos e referências de um grupo de WhatsApp com cientistas alinhados à extrema-direita e apoiadores de medicamentos que você sabe. Tem a ineficácia comprovada contra a Covid-19. Nosso repórter Guilherme Mazieiro entrevistou o trio governista e olha, a tranquilidade do senador Marcos Rogério ao detalhar os métodos do Pelotão Cloroquina, infelizmente, surpreende. Boa leitura e boa sorte. 478 mil. Esse foi o triste número de mortos por Covid-19 que o Brasil ultrapassou essa semana. Pra você ter noção, o número de mortos aqui é maior do que a população de países como Malta e Barbados. E sabe o que é pior? A gente avisou. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford no ano passado e divulgada aqui no Intercept projetava que o nosso país alcançaria a marca de 478 mil mortos pela doença caso medidas de contenção eficientes não fossem tomadas. Se você vem acompanhando a administração desastrosa do governo federal, sabe quem é o responsável por esse número. Se ainda resta alguma dúvida, veja o vídeo que a gente publicou. No início da pandemia, o Intercept publicou uma notícia preocupante. Um estudo de Oxford previa 478 mil mortos por Covid no Brasil caso Bolsonaro não tomasse medidas imediatamente. O Brasil bateu essa triste marca. Você encontra o vídeo completo no nosso canal do YouTube e o link da reportagem na descrição. O jornalismo que o Intercept Brasil faz é um jornalismo que se faz junto. Junto com você, que sempre esteve aqui, sem esmorecer, mesmo diante de tantas notícias complicadas. Tô de olho nos comentários. É lá que a gente renova as nossas esperanças, apesar dos pesares que rolam umas briguinhas também que eu sei, né? Mas vamos seguir a favor da imprensa. E é por isso que eu te espero na próxima edição do Resumo da Semana. Na próxima sexta-feira tem mais!